A questão está no ar na rádio manifestadora. Não é o que você está fazendo. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 20 de maio de 1498. Vasco de Gama chega à Índia. Em 20 de maio de 1498, o navegador e explorador português Vasco da Gama tornou-se o primeiro europeu a atingir a Índia, atravessando os oceanos Atlânticos e Índico, quando chegou a Calicut, abrindo assim o caminho para as Índias. Todavia, a expansão de Portugal em direção a essa região seria limitada devido à falta de armadores e de concorrência holandesa. Após a descoberta da América por Cristóvão Colombo a serviço dos reis católicos da Espanha, o rei de Portugal encarregou Vasco da Gama de abrir o caminho para as Índias. Lá o navegador e explorador português criou as bases necessárias para as relações comerciais que se seguiram. Depois de regressar ao país natal, Vasco da Gama retornou às Índias e lá fundou diversas colônias portuguesas como Goa, Damão e Dio. A expedição marítima autorizada pelo rei de Portugal, Dom Manuel I, o Venturoso, desarpou de Lisboa em 8 de julho de 1497, sob a bênção da hierarquia da Igreja Católica. Vasco da Gama estava no comando da nau-capitania e mais duas caravelas e uma tripulação de 200 homens. Estabeleceu uma em direção oeste para o caminho das Índias. Sua enquadra dobraria o Cabo da Boa Esperança no fim do mês de março para atingir as Índias em maio de 1498. Vasco dobrou o Cabo da Boa Esperança e ancorou em Malinde, costa oriental da África, com a ajuda de um mercador indiano. Largou-se ao mar através do Oceano Índico. Bartolomeu Dias havia sido o primeiro a descobrir esse caminho. Porém, devido às dificuldades encontradas para atravessar o tenebroso Cabo das Tormentas, desistiu de prosseguir. Com a nova expedição determinada pelo rei Vasco da Gama e das três naus, alcançam um êxito em abrir caminho e estabelecer a Rota das Especiarias. O navegador português não foi muito bem recebido pelos mercadores muçulmanos de Calcutá, tanto que em 1499 teve de abrir caminho a força para chegar ao porto onde seus navios estavam ancorados para poder retornar a Portugal. Em 1502, comandou uma esquadra de caravelas com destino a Calcutá, para vingar o massacre de exploradores portugueses lá ocorrido, sendo bem sucedido em subjulgar os habitantes locais. Em 1524, foi enviado pela coroa portuguesa como vice-rei da Índia, mas a caminho caiu doente, tendo falecido em Coxim. A obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, celebrou a epopeia de Vasco da Gama. As armas e os barões assinalados que da ocidental pré-lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da tropa abana. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho e edição Lana Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.